O que é o Ceticismo? O que é o Ceticismo? O trabalho de metas a cumprir, muito em função da dona Capes, que exige que a gente apresente um monte de coisa. Então a gente acaba produzindo e não tem tempo para montar uma... Seria legal ter um preze, alguma coisa, mas enfim, vou ter que ler um texto mesmo. Então vamos lá. Bom, tem uma tradição filosófica, então, que se estabelece a partir do desinteresse ou mesmo pela negação da possibilidade de existirem outras mentes. Para essa tradição, cujas raízes a gente pode ir lá no positivismo ou no behaviorismo, outras mentes não existem. Minha proposta, então, vai ser retomar esse fio condutor e apresentar um argumento pelo Ceticismo, em relação às questões existentes de outras mentes e aplicá-los à consciência em geral. Eu começo com uma constatação, então, do Churchland, em Matéria e Mente, que ele diz... É, naturalmente, pela observação do comportamento de uma criatura, inclusive seu comportamento verbal, que a julgamos pensante e consciente, que ela é uma outra mente, então. Mas isso é uma mera crença, digamos, né? Isso quer dizer que é por indução, então, que atribuímos a mente a outras criaturas. Entretanto, ao contrário do que ocorre com indução aplicada aos eventos naturais, do tipo se há fumaça, há fogo, etc. Outras... Quando aplicamos a outras criaturas, é uma mera crença numa relação causal, então, né? Se há comportamento, há mente. Mas a gente não tem o outro lado, né? Ou seja, então, se tudo que podemos observar é tão somente uma das metades da conexão afirmada, né? O comportamento da criatura, é, portanto, no mínimo temerário afirmar que estamos justificados em acreditar que nossas generalizações psicológicas e comportamentais são verdadeiras no caso de outras criaturas. Então, a hipótese que eu vou trabalhar aqui é que mente ou consciência é uma ilusão. Se só podemos ter acesso às outras mentes de forma indireta, o fato de não termos acesso, termos certeza acerca da existência de outras mentes, como portadoras de experiência sensível, induz a conclusão de que nossa própria mente não existe. Por qual razão, afinal, nossa consciência seria privilegiada em relação aos demais? Então, eu estou usando o termo ilusão, mas quando eu afirmo o caráter ilusório da consciência, então, eu não quero dizer que é uma ilusão do tipo ilusão de ótica, como a gente usa no ordinário. O meu conceito aqui de ilusão vai ser usado no sentido da tradição aberta aqui pela filosofia da imanência, filosofia crítica. O meu objetivo, então, vai ser comprovar que o conceito de consciência depende de seu caráter ilusório quando refere-se aos estados fenomenológicos. Proponho utilizar o termo ilusão, então, aqui, denotando, ao mesmo tempo, diversão, no sentido de diversidade, dessa abertura para... Ilusão ou intervalo. Estado ilusório da matéria, referindo-se ao fato de que todo sistema homeostático desenvolve ou potencialmente, ou tem a potencialidade de desenvolver um certo grau de estados ilusórios, que, inadvertidamente, chamamos consciência. O conceito de mente, então, para ilustrar o que eu estou entendendo por conceito de mente, eu vou usar um episódio da série Black Mirror, que é o Be Right Back. Não sei quem assistiu, mas, rapidamente, é um casal, Ash é um cara que é viciado em redes sociais, e ele está o tempo inteiro fazendo uploads, downloads, etc., e checando as redes sociais. Esse casal se muda para o interior, e quando ele vai devolver o carro que eles alugaram para fazer a mudança, ele se envolve no acidente e morre. No funeral dele, uma amiga da viúva, então, conta que existe um novo serviço que tu pode, mediante upload de dados, forjar um clone dessa pessoa, do morto, que possa trocar mensagens contigo, etc. E ela, a viúva, em princípio, fica muito de cara com essa sugestão, mas, no final das contas, ela acaba cedendo, e, então, faz isso. Começa uma série de contatos com o Ash virtual. E esses contatos vão se aprofundando, vão trocando mensagens. Conforme ela vai fazendo uploads de vídeos, ele pode começar a usar a mesma voz do Ash, etc. Então, começam a trocar mensagens de voz, até chegar ao próximo passo do projeto, que é, então, a possibilidade de fazer o download do Ash num corpo sintético. Ela faz o download desse... compra o serviço do download. Esse clone, então, passa a interagir com ela. Mas ela, em seguida, começa a se sentir frustrada, porque ele apresenta uma conduta submissa, uma ausência de emoções espontâneas, uma ausência de certos hábitos e traços de personalidades, que o Ash real, entre aspas, apresentava. O clone, tudo o que ela sugere, ele concorda em fazê-lo, né? Mas ela fica... muito de cara, porque... que o Verda, que... na verdade, não há um antagonismo, não há um... Bom, é um estranho... descartar esse clone e... sugere, então, leva-o para um penhasco e sugere que ele se atire do penhasco e ele aceita isso e ela fica muito de cara de novo, porque ele aceitou, porque o verdadeiro marido dela jamais aceitaria. Então, ele... o clone toma uma iniciativa de implorar pela própria vida. Ela cede... porque ela percebe, então, de que, afinal de contas, ela não tem como ser livrada. Ela não tem como ser livrada. Tem algo que... A cena corta para anos futuros, onde ela... então já está com... Ah, um detalhe. Ela estava grávida quando o marido faleceu. A filha dela nasce, eles seguem a vida e o clone vive, então, no sótão. Bom, o aspecto principal dessa narrativa, o que é? O novo Ash, o clone, não manifesta aquilo que Spinoza, ou seguido de Damasio, denomina emoções e sentimentos. O novo Ash não fica triste, não se irrita, não se sente contrariado, não antagoniza. É, de certo modo, indiferente. Este comportamento, com o passar do tempo, torna-se insuportável na medida em que, na visão da viúva, da Marta, assim como da grande maioria das pessoas, uma personalidade que não responde às interações sociais, utilizando adequadamente a completude de repertório de emoções e sentimentos disponíveis, tem algo de estranho, incômodo, inconveniente. Em resumo, a definição de consciência que extraímos daqui é comportamental. Esperamos uma consciência, esperamos que uma consciência apresente um repertório de respostas a determinados estímulos. Este repertório, por sua vez, deve ser caracterizado pela coerência de uma unidade narrativa, uma individualidade, e isso nos basta. O que incomoda a Marta é o descompasso entre a unidade narrativa desse clone e a unidade narrativa do marido que ela conhecia. Só isso. O que é, então, o estatuto epistemológico desse conceito de mente? A maioria da literatura tende a caracterizar mente como um sistema de respostas ao meio. O modelo sanduíche de mente, inputs, outputs, com a mente no meio. A consciência define-se, primeiramente, como uma resposta teórica, ou, quando muito, uma perspectiva aos estímulos externos. A mobilização de todo um sistema de ação se justifica em razão da emergência de uma mente teórica ou perceptiva. Ainda nos teóricos herdeiros da autopoésia, que hoje chamam de mente corporificada, o fenômeno é o mesmo. É uma mente corporificada e não um corpo mentificado. O traço aqui é na perspectiva teórica do que é a mente. Ou seja, a mente é uma reação teórica aos estados de um corpo. Aí tem toda a herança dualista, etc. Entretanto, sendo a mente algo dentro de um corpo, não há como ter acesso aos estados mentais teóricos ou perceptivos que acompanham o sistema. Quando muito, esse sistema de ação, quando muito, a gente pode ter acesso a ele através de fMRI, etc. Mas não podemos ter 100% de certeza da existência da correlação específica entre esse comportamento e uma mente. Eis o problema. Se podemos deixar de ser céticos em relação às atividades de redes neurais, todas as pessoas que tiverem seus cérebros escaneados vão... A gente vai constatar uma série de atuações neurais. O mesmo não se dá com os estados mentais. Só posso postular e nunca afirmar que outras pessoas têm estados mentais. O ceticismo se agudiza quando passamos aos estados fenomenológicos. Se não posso ter certeza acerca dos estados mentais ou psicofísicos, tenho mais razões para duvidar que as outras mentes têm sensações ou sentimentos. então, chegando a partir do behaviorismo ou mesmo do funcionalismo, que teríamos aqui são modelos ou mapas teóricos sobre como outras mentes funcionam. Esses modelos não dizem nada, entretanto, sobre a perspectiva de primeira pessoa sobre sensação. Isso é um argumento do Chalmers, nada de novo. O cético radical pode chegar à seguinte conclusão paradoxal. Se não há como ter certeza sobre as outras mentes, sobre outras consciências, por qual razão mutantes mutantes, eu, cético, teria que inferir que minha própria mente existe? Seria ela uma exceção? As propostas, então, de Descartes e de Kant, que são as mais conhecidas aqui, para a saída do ceticismo, não solucionam satisfatoriamente a questão, segundo o argumento que eu estou apresentando. Postular a existência de um eu unitário que interage com a máquina corporal através de uma glândula pineal não avança muito a tese de que eu existo enquanto ser pensante, ou seja, que existo enquanto participo da substância pensante. De onde vem esse eu penso? Isso aí já é um argumento batido. A mesma questão quando nós nos voltamos para a unidade transcendental da percepção proposta por frente. Um eu transcendental que acompanha e unifica a multiplicidade e a condição para a sensação. É um mero postulado sem qualquer explicação empírica. A consciência, a minha incluída, se entendida como aquilo que condiciona e unifica a unificação das sensações, não passa de ilusão. Acreditamos que um eu penso acompanha e unifica a experiência, mas não temos qualquer justificação para isso que não seja a própria crença de que um eu penso unifica a experiência. Mas não há problema com essa ilusão. Então, essa é a terceira parte do paper. Não tem problema nenhum. Ilusão é o que há. Quer se trate das outras mentes ou das nossas, o que há é ilusão. E eu faço isso a partir de uma premissa ontológica que diz o seguinte, a matéria é intensiva antes de quantitativa e extensiva ou por trás do caráter do extensivo da matéria encontramos intensidades, transições fásicas, dinamismos espaços temporais que apontam para a elasticidade e a plasticidade da matéria. O mundo atual das quantidades e qualidades não existe enquanto ponto de partida, mas sim como produto de sistemas metastáveis ou sistemas longe do equilíbrio, se vocês quiserem, que decorrem da segunda lei da termodinâmica, segundo o Churchill. Dizer que o mundo atual que supostamente serviria de âncora para a mente não existe como ponto de partida não significa afirmar que nada existe ou que tudo é ilusão no sentido ordinário do termo. Significa dizer que aquilo que julgamos como sendo comportamento, percepção, estados mentais são o funcionamento de um sistema de acoplamento ou simplesmente ilusão. num outro sentido. Um dinamismo espaço-temporal. Organismos são sistemas de relações metastáveis que emergem da plasticidade da matéria. Tanto perceptos quanto funções ou ideias são estabilizações corporais. Alguns atores chamam de homeostase essa estabilização. Ou seja, não há sensação, memória, imaginação ou conceito que não seja material, que não seja uma repetição de acoplar. devemos a Kant ainda algumas coisas. A ideia das intuições puras, a parte formal da sensação que condiciona a apreensão de objetos, disposição formal do sujeito a ser afetado. Para Kant temos uma espécie de intuição ativa do espaço euclidiano que, pelo esquematismo da imaginação, possibilita a formação de totalidades, graças ao complemento da intuição formal passiva e interna do tempo. Apreensões e juízos são condicionados por essas coordenadas espaços temporais. A tese kantiana tem dois problemas, como todos nós sabemos, depois da topologia moderna, que formulou a teoria das n-dimensões, que praticamente sepulta a ideia de espaço euclidiano em que o Kant se baseava. E a física também desenvolveu uma ideia de temporalidade dinâmica, ou seja, a ideia de que o tempo é objetivo, é uma dimensão da realidade ao lado do espaço, que, por sua vez, sepulta a ideia de temporalidade como intuição interna. Isso significa que, se não quisermos renunciar ao aspecto transcendental da filosofia kantiana, temos que admitir a objetividade de um dinamismo espaço-temporal por trás das categorias de quantidade e qualidade, que, supostamente, seria o fundamento formal do pensamento. a partir da n-dimensionalidade do espaço e objetividade do tempo, podemos formular a ideia de que as sensações, memórias, imaginações e pensamentos, isto é, aquilo que a psicologia popular chama de consciência, são estabilizações de um dinamismo espaço-temporal que não diferem do ponto de vista relacional das estabilizações que ocorrem nos mais variados sistemas no mundo físico. Tem diferenças aqui, obviamente, de um sistema puramente inorgânico de um orgânico, mas não tem tempo. O importante que eu quero ressaltar é que esses sistemas são meta-estáveis. Além da emergência de um interior e de um exterior ou meio, eles formam uma sistemática de permeabilidade entre ambos, uma regulação constante em razão de uma abertura para o exterior. Nesse sentido, a consciência é uma complexificação evolutiva. É nesse sentido específico, então, que a mente é uma ilusão. O termo ilusão aqui empregado ressalta a tese de que não devemos procurar numa instância extrafísica qualquer explicação para aquilo que chamamos de estados fenomenológicos. Deste modo, os qualia, por exemplo, não são algo apartado do sistema de acoplamento. Se existe algo como a sensação ou what is it like to be, tal existência não quer dizer qualquer coisa de extra material, entendida como eu penso ou como qualquer espécie de instância unificadora. Experiência não é nada além da matéria cavando um distanciamento, um intervalo num sistema de ações recíprocas. Um intervalo que vai da emergência de um sistema nervoso periférico passa pela formação de um sistema nervoso central, medula, por um cérebro que constituindo feixes de sensação se estende no mundo como diversão e ilusão acentrada ou inconsciente voltadas para a ação. O cérebro, portanto, é um sistema de faculdades ou módulos voltados para a ação. é a relação entre esses módulos ao mesmo tempo diversificados e ilusivos que possibilita centralizações momentâneas. É todo um sistema de esforço que constitui sensações, percepções, pensamentos e unidades narrativas na forma de uma perspectiva. Para resumir, e aqui eu estou usando muita coisa do Jesse Prins nesse resumo, a sensibilidade é um sistema de acoplamento que decorre do caráter plástico da matéria. matéria deve ser entendida como puro fluxo que forma sistemas de acoplamento. Matéria objetiva é a objetividade de um dinamismo espaço temporal intensivo. Feixes de sensação se formam como sistema de autoria ou agência voltadas para e sofrendo a ação de coordenar os espaços temporais. É a plasticidade no nível neural, acoplamento de populações de neurônios em sistema de ressonância que dá vazão às faculdades. As faculdades são, a gente pode chamar de sínteses passivas aqui com o Lúcio, por exemplo. Sínteses passivas que são dispositivos ou capacidades de experimentar afecções no nível inconsciente, iludindo a consciência, que não se submetem a qualquer regra categórica ou conceitual, são pré-conceituais ou pré-pre-educativos. As sínteses passivas são sistemas de expectativa que ocorrem no nível das ressonâncias neurais e constituem uma temporalidade discreta ou perceptiva, o momento. A partir daí, qualquer ideia de eu tem que ser perspectivista. O Prince utiliza o conceito de autoria ou de agência para situar o perspectivismo. Autoria é o sentimento de ser autor de atos físicos e mentais. Autoria ou agência é associada ao sentimento de controle. Experimento algum pensamento e algumas ações como partindo de mim. Estou terminando. Envolve uma espécie de possessividade, eu prefiro falar aqui em possessão, os atos que controlam são como se fossem meus, mas é uma forma ativa de possessão, não é receptiva. Na agência ativa, um self parece emergir essencialmente como experiência sem sujeito. Há uma estrutura da subjetividade que, conforme o Prince, possibilita a sensação de um self a partir de uma própria ausência substancial. Um, pela experiência do mundo a partir de uma perspectiva, um ponto de vista local, localizado, ponto de vista da matéria, localizado. Dois, pelo limiar das sensações, ou seja, a própria existência de um limite para a experiência é que se constitui em uma perspectiva. Ou seja, a experiência não é ilimitada, qualquer objeto não é infinito. Três, pelo caráter ativo e constitutivo do aparato sensorial. As qualidades da experiência dependem da ação desse aparato. Essa ação impõe uma certa ordem no mundo. uma ordem que seria invisível se fôssemos diferentes tipos de criaturas. Para concluir, então, paradoxalmente, essa presença que se dá pela ausência, constituída pela perspectiva, só é possível a partir da cultura. a única maneira de mergulhar no nosso self, de interpretar as outras mentes, é fazendo uso de um sistema comum de signos. Sistema construído pela pragmática da totalidade aberta das perspectivas em ação ou informação. Para concluir, então, eu posso concluir voltando ao Black Mirror, o episódio do Black Mirror. voltando ao Ash artificial, ao clone, não estamos diante de uma perspectiva, afinal de contas, não estamos diante de um sistema dinâmico que expressa um ponto de vista, não estamos diante de uma agência. A perplexidade de Marta diante do novo Ash ocorre somente em razão de um preconceito. A preconcepção decorre de sua história constituída ao lado do Ash original. ela tinha uma expectativa. Marta rejeita o Ash artificial pelo fato de que ele não corresponde ao sistema de signos constituído anteriormente junto ao Ash original. Marta não aceita essa nova versão de Ash e procura eliminá-la. No entanto, Marta, de uma forma um tanto quanto grotesca, percebe que está diante de uma perspectiva, uma outra perspectiva que não é do Ash original, uma perspectiva que agora habita o sótão. Seria esse. Obrigado, Charles. Agora a gente abre para algumas questões. Duas questões. Alguém gostaria de fazer um outro aqui? Você queria saber a sua opinião sobre o problema difícil da consciência, se você acha que existe tal problema ou não? E o que o Chalmers fala, o lacuna explicativa, isso em geral. Agora, mais especificamente, você mencionou uma distinção entre quantitativo e intenção. talvez você podia elaborar um pouco melhor o que você quer dizer. esse é o problema de um paper de 20 minutos. Não tem como entrar nessa questão ontológica dos sistemas dinâmicos. Não tem, eu teria que formular, explicitar aqui a teoria dos sistemas dinâmicos a partir da termodinâmica e não tem como. a ideia para resumir, para tentar resumir isso no máximo, condensar isso no máximo é o seguinte, é dizer que por trás de todas as quantidades e extensões que o Descartes acreditava que constitui a matéria, o que existe são fluxos dinâmicos intensivos que formam esse mundo que a gente enxerga enquanto quantidade e extensão. Esse mundo que a gente enxerga como quantidade e extensão é um sistema aberto longe do equilíbrio. Essa é a ideia da termodinâmica. O tempo inteiro ele está, esse prédio tem uma certa meta-estabilidade, eu enquanto organismo tenho uma certa meta-estabilidade. Trocas, fluxos energéticos estão acontecendo o tempo inteiro. Essa intenção ela é quantificável numericamente? Ela tem, o aspecto intensivo da matéria ele não tem uma, ele é difícil de codificação, ele tem um caráter se a gente quiser dizer até infinitesimal. A passagem de um estado sólido para um estado gasoso ou vice-versa ou líquido o momento de passagem ele não é exato ele não é preciso. o intensivo é isso. O intensivo é aquilo que acontece um salto qualitativo que não tem como precisar exatamente. Teria que obviamente elaborar isso mais. Em relação ao hard problem eu acho elegante o jeito que o Chalmers põe para nós o hard problem. Acho que a gente quando a gente lê o Chalmers a gente até se inclina em achar que existe um hard problem mas pelo que eu estou formulando aqui não existiria um hard problem. A saída do Chalmers é trazer tirado da substância de substancializar o dualismo trazer para as propriedades. Eu acho que isso não não resolve eu sou espinosista nesse na verdade esse paper é um paper espinosista vamos dizer o que está por trás aqui de toda essa lenga-lenga e espinosa talvez espinosa sem substância é isso espinosa sem substância modo e os atributos é o que constitui o mundo a partir dos modos. Mais alguma questão? Obrigado. Obrigado.